Tô na facul, tá ligado? Tô na facul! Tô na facul! Vamos chegar na facul ali? Ainda bem que colocaram meu nome na lista! Já achei todas as minas da aula no Face. Só te liga na ruivinha que é aula de Erechim. Deus o livre, cara! Ai, guria, conheci um gatinho no teste do Enem. Não. Canta o Alegre Tense, cai na prova de música, hein? Ô meu, vou fazer agronomia. Ah, plantar pra colher, né? Tá ligado o curto de dança? Gabaritei o teste da chula. Festa dos 100 dias? Ah não, vou embora lá pelos 40. Ei, cheguei cedo na aula, cara. 10 horas da manhã pra me dar conta que tava na aula errada. Não, pelo menos eu aprendi pra que serve o complexo de gold, né, cara? Guria, já escolhi todas as minhas cadeiras. Vai ser aquelas ali perto da janela, sabe? Ei, cara, aula todos os dias, cara. Sexta-feira eu vou direto pra noite. Ah não, aula sexta-noite? Nem pensar. Cara, como banheiro das mulheres? Muito mais limpinho. Tudo tão novinho, né? Até o professor. Cadeiras eletivas do curso de dança. Sertanejo. Sábado só vai dando a pista. Gatinha. Não, não. Olha essas notas, cara. Olha aqui. Se fosse colégio, já tava em recuperação. Música, pedagogia, artes visuais, agronomia, administração. Eu gosto mais com o Flanelinha do que com a faculdade. Até porque a faculdade é de graça. Que saca, meu. Tava estudando pra prova. Estudando pra prova. Bom, sonhei com aula de cálculo hoje. Pesadelo, né? Fui o primeiro a entregar a prova, cara. Não sabia nada, né? Passei! 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 Ah, puta, passado. Passei! 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 Passei, passei, passei! 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 Quem é que passou? 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 Se der tudo errado, mas tudo errado, sabe o que eu vou fazer? Vou botar um xerox na frente da facul. Sou milionário, cara.